Toda a sorte do mundo Então eu acho que eu me encaixo em várias situações Sou um pouco mutante, eu gosto de estar sempre em movimento Toda a sorte do mundo Para quem canta Para quem dança Para quem toca Toda a sorte do mundo Para quem pinta Para quem vota Para quem se sustenta de arte Toda a sorte do mundo Para quem canta Para quem dança Para quem toca